Fala aí galera que acompanha aqui o canal Start Inazuma, tudo beleza com vocês? Time dos amigos de hoje será um pedido do Pedro Cardoso, ele que comentou o seguinte Start, podia trazer o time do Badap por favor? Sou muito seu fã Muito obrigado aí pelo carinho Pedro, então vamos lá fazer esse seu pedido Então antes da gente montar esse time dos amigos do Badap, primeiro a gente precisa conhecer quais são as 4 risatos que o Badap aprende aqui no Inazuma Eleven 3 Que são elas, o Doom Break, o Doom Death Espiar né, que também é Doom Espiar aqui na versão inglesa Temos a Skill Jumming e também o Killer Fields Então vamos lá mostrar pra vocês como é que ficou esse time de amigos do Badap A gente hoje vai enfrentar um time que o Badap já enfrentou né, que é o Neil Raymond Vamos lá então, mostrar esse time dele e enfrentar o Neil Raymond que está aqui na rota da Rush O Neil Raymond que também é um time muito forte né Vamos lá selecionar aqui o time Connect 3, onde está o time do Badap E apresentar pra vocês como ficou esse time de amigos dele Vamos lá pra essa escalação Então tá aí na tela, time de amigos montado do Badap Slid Vamos lá então, passar por cada um deles e explicar o porquê cada um se juntou à sua equipe A começar pelo Genda, do Instituto Imperial Verdadeiro, não é a versão dele normal né Ele que também tem a Skill Jumming e faz ele se juntar a essa equipe do Badap Aqui na lateral esquerda temos Rousseau Diamante né, ele que recentemente fez seu time dos amigos também aqui no canal E ele também se juntou né, no caso ele tinha trazido o Badap ao seu time Agora também ele se junta ao time do Badap porque ele tem o Killer Fields Temos outro jogador aqui que também tem o Killer Fields que é o Abigol lá do Demon Z Aqui na centralizado teremos um companheiro do time Ogre né, do Badap Que é o Isher, que ele também tem a Skill Jumming E na lateral direita teremos aqui um meio campista né, porque ele não trouxe tantos defensores assim né Ele não trouxe tantos defensores, então o nosso zagueiro aqui vai ser o Triunvi né Ele que tem a Hissatsu aí do Desce Espiar também No meio campo, três jogadores que tem o Killer Fields né, o Kido O Kido aqui tem o Killer Fields Temos também aqui o Stark que também é do time Ogre e tem esse Killer Fields E o Fudo também, outro personagem que tem aí o Killer Fields Esse trio aí de meio campistas se juntam por causa dessa Hissatsu E lá no ataque teremos, olha só que coincidência, o ataque do time Ogre né Com Escabamel, o Malice, que também tem o Desce Espiar Temos aqui o Badap né, e também o Mistreme Kalus, que também tem o Desce Espiar Esses três tem essa Hissatsu E uma curiosidade muito interessante é que o Desce Break é a única, é a Hissatsu né No caso seria uma Hissatsu aí que só o Badap tem Não tem outro jogador no Inazuma Eleven 3 que tenha essa Hissatsu Seja de jogadores de outras equipes ou personagens aleatórios Ninguém exclusiva, é a única exclusiva do Badap a técnica Desce Break Na nossa reserva teremos muitos goleiros né, inclusive, muitos não É porque aqui eu não trouxe todos né Mas temos um deles que é Jung Su, lá do Fire Dragon Temos também aqui a Daisy, que é lá do Super Triple C A Haruna, uma meia campista aí que também tem o Killer Fields né Esses dois tem o Jami né, vocês viram aí a Hissatsu Jami que fizeram ele se juntar a essa equipe Aqui temos a Sparrow que também tem o Killer Fields Essa é uma personagem lá da Shinteku Gakui né Instituto Imperio Verdadeiro, o mesmo time aqui do Genda E pra finalizar o Drago Rio né, jogador do Pequenos Gigantes Atacante titular dessa seleção E ele também tem a Skill Jami Então, fechou aí O time aí de amigos do Badap e vamos lá pra essa partida contra a Neil Raymond Neil Raymond escalada na tela Vamos lá pra essa partida testar o time dos amigos aqui do Badap Vamos ver como é que vai se sair Eu inclusive deixei eles num level um pouco mais baixo né Pra gente ter um pouco mais de disputa nesse jogo aqui E ver se vai dar bom, vamos lá O Badap ali já tenta, mas o Tobe taca, interrompe ele Vamos pressionar aqui com o Killer Slide do Fudo né Muito provavelmente ele cometa falta, mas vamos lá Não, ele não cometeu falta, hoje não deu nada Então vamos lá Com o Badap e com o Death Break né Uma Hissatsu como eu falei Exclusiva dele Só ele tem essa Hissatsu Então vamos lá Com o Death Break Mistreme Calus ficou de fora dessa vez né Quem veio participar ali foi o Fudo O Fudo veio participar dessa Hissatsu e vem aí Omega Zahrando G5 Essa daí é um embate muito conhecido né O Endo inclusive aprendeu a Omega Zahrando justamente com o Death Break a Hissatsu aí do Badap Vamos lá tentar pressionar com o Kido que não tem Hissatsu Block Mas Dual Pass aí do Toramaru Junto com o Kabeama vem passando por ele Tenta avançar então a equipe do Neo Ramon O Pass já sai lá no Hiroto Vamos tentar pressionar ele com o Stark também da equipe Ogre Mas o Boost Glider do Hiroto consegue vencer Vamos mais uma vez pressionar aqui com o Trio V Ele que tem o Power Charge Não conseguiu vencer o Goenji O Goenji utiliza Rito Takuro E mais uma vez a Neo Ramon avança Jogando muito bem aqui nesse início Vamos tentar pressionar agora com o Vulcano Cuttle Mais uma vez Rito Takuro do Goenji Vem finalização pro Gol Ainda não porque a Bigol chega aqui em cima do Goenji Para tentar o Heavy Metal Mas mais uma vez o Goenji consegue vencer ele Com o Sorrisatsu Dribble Será que ele vai chutar ou ele vai encostar no Genda? Ele avança dessa vez Ele me aproximou muito do Genda né Pra tentar esse chute E vem aí o chute dele né Que vem o Grandofaya G5 Contra a Beast of Fang do Genda Eu acho que o Genda não vai conseguir defender não Vem aí chute muito próximo do Goenji Vamos lá de Beast of Fang Aí do Genda Tá aí ele não conseguiu segurar então Neo Ramon abre o placar Aqui contra a equipe Do time de amigos né Do Badap Muito poderoso aí O Goenji saiu levando todo mundo E acabou marcando esse gol Também gastou todo seu TP pra isso né Ele utilizou muito do seu TP Pra alcançar esse primeiro gol aí Da Neo Ramon E vamos lá Tentar aqui marcar Mais uma vez com O Badap O Badap que agora vai usar o Death Spiar Vamos lá Tentando buscar esse empate Pra sua equipe Mais uma vez vem aí Omega zarrando o G5 E ele consegue fazer a defesa Bela defesa aí do Endo A gente vai colocar outros atacantes também né Eu não queria tirar o Badap Até por questões De o time ser dele né Ser o capitão dessa equipe Eu não queria tirar o Badap Mas eu posso Posso utilizar aí o Malice E também o Mistreme Calus E depois trazer o Dragon Hill Quem sabe pra essa segunda etapa Se der tempo né Porque já acabou o primeiro tempo Estamos aí perdendo de 1 a 0 Por enquanto Mas como o Endo já gastou todo seu TP Pode ser algo muito vantajoso Nessa segunda etapa Vamos lá Vou aqui recuperar O TP e GP Do nosso capitão do time de hoje Quem sabe ele decide E faz essa virada né Eu vou avançar aqui com os nossos atacantes Tentar pressionar aqui Ninguém para ele Ninguém para ele Vamos lá de Gravitation Com o Stark Que finalmente Consegue para o Goenge Eu não queria utilizar o Kille Slido Ali do Do Fudo né Por conta da falta Que ele poderia cometer Então a gente Perminece com a posse de bola Vamos lá Tabular aqui com o Mistreme Calus Mistreme Calus aproxima um pouco Vamos lá de Death Rain Risato dele também Vai utilizar aí Para tentar marcar Esse 1 a 1 Já no início do segundo tempo Vamos lá Tentar virar esse jogo Boa Então Mistreme Calus consegue marcar 1 a 1 A gente vai Empatando essa partida Já no início desse segundo tempo Vamos lá então Botar o Drago Hill No lugar do Mistreme Calus Também para ele participar Porque se não O jogo acaba E ele nem entra O jogo é muito rápido E se a gente não colocar ele logo Talvez ele não tenha A sua oportunidade também Um personagem muito interessante Também desse time Vamos lá pressionar Com o Kido O Kido não consegue vencer O Endo Cannon Mas o Gravitation Aí do Stark Mais uma vez Consegue Recuperar a bola Para a equipe de amigos Do Badap Vamos lá Entregar já lá na frente Quem chegou ali Foi o Toramaru Tomou a frente Perfeitamente ali Do Do Badap E dessa vez Vem Killer Fields V3 Do Kido Consegue passar Pelo próprio Kido Da equipe aqui Do time de amigos Do Badap E vamos lá então De Volcano Cutto O Endo Cannon Que ele não tem Risato de Dribble Acabou perdendo aqui a bola Vamos lá dar o passe Boa A gente sai jogando bem aqui Ainda não Não conseguimos Passar Vem aí Boost Glider Não Dessa vez o Hiroto não Utilizou Boost Glider Mais uma vez Stark Faz essa recuperação Agora é hora de ataque É hora de Tentar marcar mais um gol Vem aí Risato Tática deles Vamos tentar o Rolling Thunder Eles que tem o Perfect Zone Presence Risato Tática muito forte E eles acabam Recuperando essa bola Perfeita recuperação aí Da equipe Da Neil Raymond Vamos lá Fudor Boa Pelo menos o Fudor Aqui consegue vencer Mas não adiantou De nada Eles são muito bons Ali Double Touch Dessa vez aí Do Fidel Consegue fazer a passagem Em cima do Abigol Lá do Demon Demon Z E vamos lá De Shadow Street Aqui tentar recuperar Boa O seu diamante Recupera O seu diamante Recuperando Então Vamos lá Dar o passe lá na frente Com esse cabamel Entregar aqui Boa Agora Endo Agora chegou a hora Desce Break Vamos ver se ele vai conseguir parar Mais uma vez O Fudor Veio participar Fudor mais uma vez Vindo participar desse Desce Break Do Badap E vamos lá Tentar marcar esse 2x1 Boa Ele vai conseguir marcar Já os 26 minutos 27 A gente vira Para cima do Neo Raymond Neo Raymond Que tem uma dificuldade Quando o Endo Gasta todo o seu TP Ele pode utilizar Apenas duas vezes A Omega Zarrando E quando acaba esse TP Infelizmente ele fica Vulnerável demais Nesse time Se a gente tiver Personagens que tem Um nível alto Vamos conseguir marcar Assim nele Vamos lá pressionar Então com Power Charge Dessa vez Olha o Goenge Mesmo assim Conseguiu vencer Opa Bola no Endo Cannon E vem chute para o gol Vamos lá De Beast of Fang Inazuma Itigou V2 Vem aí Para tentar o empate Mano No último lance do jogo Vamos ver se ele vai conseguir Marcar Endo Cannon Para cima da Beast of Fang Boa Então O O Genda aí Não deixou não A Neo Raymond Vencer E vencer não Se ele ia empatar Eles iriam conseguir O empate Mas Ele não permitiu E segurou aí O Inazuma Itigou Do Endo Cannon E a gente consegue Essa vitória De 2 a 1 Tá aí Um ranking B né Aqui contra essa equipe Mas Como eu falei Eu botei nossa equipe No level mais baixo Que era para realmente Ter um pouco mais de disputa Contra a Neo Raymond E mesmo assim O Badap E seu time Conseguiram vencer O gol do Mistrem E Kalusi E também dele mesmo O Badap Com seu Death Break Sua Hissatsu única Que nenhum outro personagem Tem aqui no Inazuma Eleven 3 Então tá aí Atendido ao pedido Do Pedro Cardoso Hoje formamos A equipe de amigos Do Badap Slead Então é isso Se você curtiu esse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E a gente se vê na próxima Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON